A Cip Zero está com o abacaxi para descascar com a ameaça de Drake e Apple revelarem sua presença e possíveis planos em Wano. E nesse momento, um confronto inusitado entre membros de uma mesma entidade parece inevitável. Por que a Cip Zero e a SWORD vão brigar? E que bomba está na iminência de estourar na marinha? Fique atento até o final, que vou contar tudo nesse vídeo. A Cypher Pool são várias organizações do governo mundial que se subdividem em vários níveis. Eles agem como agências secretas que fazem investigações, assassinatos e coleta de informações para o governo mundial. Oficialmente, existem oito Cypher Pools, que são numeradas de 1 a 8, com duas unidades não oficiais e secretas, que se chamam Cip Nine e Cip Zero. A Cip Zero é a mais forte de todas as unidades da Cypher Pool, superando até mesmo os especialistas em assassinatos da Cip Nine. A Nico Robin afirma que só a presença da Cip Zero em determinado lugar já é sinal de que coisas ruins vão acontecer. Eles trabalham diretamente sobre o comando dos nobres mundiais. E então temos a SWORD, a Força Especial Ultrasecreta da Marinha, liderada por Axie Drake. Suas operações envolvem missões secretas para monitorar a atividade dos Yonkos. Kobe e Drake foram mostrados se comunicando para trocar informações sobre os acontecimentos urgentes. A SWORD não é informada das operações do governo mundial e suas atividades secretas. Também sabemos que eles usam palavras de código para verificar canais seguros. É possível dizer que a SWORD é desconhecida, até mesmo para o Gurusei. Kizaru não sabia que Drake ainda fazia parte da Marinha em Sabaoth, mesmo sendo um almirante. Ele ainda não sabia dessa organização. Seu nome, SWORD, contrasta com o significado do nome da Cip Zero, cujo nome completo é Cypherpool Agis Zero. A palavra Agis vem de Aegis, que seria o escudo de Zeus. Ou seja, a Cip Zero teria esse papel primordial de proteger os deuses, ou seja, os teniubitos, já que eles assim se autodenominam. Isso pode ser uma dica para uma futura separação de alguns membros importantes da Marinha e de suas ações políticas do governo mundial. Os fãs especulam que também Sengoku, Garp e Aokiji podem pertencer a essa força especial e secreta. Eles eventualmente discordam do sistema e de como as coisas são executadas. Eles também não acreditam em justiça absoluta, mas sim na justiça moral. Isso nos leva à questão. Haverá um confronto oficial em Wano entre a SWORD e a Cip Zero? Os últimos capítulos confirmam que estamos indo nessa direção. A Cip Zero está ciente da verdadeira identidade de Drake, como um fuzileiro disfarçado, e mesmo assim tenta matá-lo. Mas nesse momento, Apple consegue contra-atacar o mesmo agente que o feriu instantes antes. Drake e Apple se preparam para lutar contra os agentes da Cip Zero, que inclusive não quer que os fatos em um ano sejam vazados para o mundo. E agora que eles sabem que Drake e Apple têm provas incriminadoras de seus atos, isso está se tornando uma questão muito séria. O governo terá que revelar suas verdadeiras intenções mais cedo ou mais tarde, caso os agentes não se livrem de Drake e Apple. Mas e você, acredita que a Cip Zero conseguirá silenciar Apple e Drake? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para a gente trazer mais conteúdo de One Piece. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!